Pedro Guimarães é um dos poucos indicados de Jair Bolsonaro a permanecer no cargo desde o início do governo. Ele foi denunciado por funcionárias do banco ao Ministério Público, que está investigando essas acusações. O caso foi revelado ontem à noite pelo portal de notícias Metrópolis, que ouviu depoimentos das funcionárias. Essas mulheres eram escaladas para viagens oficiais e, de acordo com os relatos, foram tocadas em partes íntimas por Guimarães.